Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity Isso é fogo imoral, ô bagaço bobo, menininho Relax, take your time Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me, and you abide, infinity, infinity Take your time, trust in me, and you abide, infinity, infinity Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me, and you abide, infinity, infinity Take your time, trust in me, and you abide, infinity, infinity 민주 acríe, presidente, infinity, 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 principal, to yальном em量 O Cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho porque ela me deixou Deixei meu gato, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação só batendo por ela Oi Cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho O Cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho porque ela me deixou Deixei meu gato, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação só batendo por ela Oi Cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho Que não bate, mas não tá só um pedacinho Que não bate, mas não tá só um pedacinho Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tomando MD pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tomando MD pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tá pelo vento Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tá pelo vento O catucada não tá pelo vento O catucada não tá pelo vento O bagaço bom! Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Pou catucada no tapa no vento Pou catucada no tapa no vento Isso é fogo em moral Vai Raquel! Oh, 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 eh, 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 eh Isso é fogo em moral o Raquel chegou Vai Raquel! Vai Raquel! Chegou fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaquerinha e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom desce mais uma que hoje eu vou me embriagar Cem por cento off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar Pega uma vaquerinha, eu gosto de ser feliz Você sabe, você sabe, quando eu estou em casa Essa dança vai ficar no Brasil aí, vai, ó, senhora, vai A dancinha ligeira, vai O bagaço, amor Pra cantar comigo, a vaquerinha Maria Alves Deixa comigo, vai parar Ava, meu senhor Chegou fim de semana, vou sair pra forrosar Vou pegar um vaquerinho e começa a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom desce mais uma que hoje eu vou me embriagar Cem por cento off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar O bagaço, amor Ó, tá, pago, é, rapaz, vamos embora O bagaço, amor Isso é fogo e morar É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinha saliente Fica loucone, se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinha saliente Fica loucone, se joga na gente Vai com o bumbum, vai com o bumbum, vai mexe 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 o bumbum Quem tá presente As novinha saliente Fica loucôno e se joga na gente É a flauta envolvente que Mexe com a mente De quem tá presente As novinha saliente Fica loucôno e se joga na gente Vai vai com Bum-bum-tantã Vem com Bum-bum-tantã Vai mexe o bumbum-tantã Desce o bumbum Vai mexe o bumbum-tantã Vem com bumbum-tantã Vai, mexe o bumbu tanta, vem com o bumbu Bota pra buê, vai! Ô bagaço buá! Isso é flag moral! Bem que minha mãe falou que tu não era pra mim Mas teu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu senta depois vai embora, se eu falo em namoro tu foge de mim Eu besta caiu no teu jogo, acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende a me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende a me dar valor Tu não é isso, meu amor Bandida, para com essa putaria e aprende o bumbu Bandida, para com essa putaria e aprende a me dar valor Bandida, para com essa putaria e aprende a me dar valor Se eu falo em namoro, tu foge de mim Teu besta caiu no teu jogo Acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria E aprende a me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria E aprende a me dar valor Tu não és o meu amor Isso é fogo e moral Ô bagacinho, mano Fique morena e satisfaz Se é morena aqui Fique morena e satisfaz Se é morena aqui 15 minutos de sinta Faz com você esse hino De 15 minutos de sinta Faz com você esse hino De 15 minutos de sinta Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão Vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho Eu vou fazer tu delirar Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão Vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho Eu vou fazer tu delirar Fique morena e satisfaz Se é morena aqui Fique morena e satisfaz 15 minutos de sinta Faz com você esse hino De 15 minutos de sinta Faz com você esse hino De 15 minutos de sinta Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão Vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho Eu vou fazer tu delirar Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão Vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho Eu vou fazer tu delirar Fique morena e satisfaz Se é morena aqui Fique morena e satisfaz Se é morena aqui 15 minutos de sinta Faz com você esse hino 15 minutos de sinta Faz com você esse hino O bagaço bom Isso é fogo e moral O bagaço bom Ô Bela cadê seus brincos Cadê os brincos de Bela Pois Bela não tinha brinco Dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora Minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora Ô Bela cadê seus brincos Cadê os brincos de Bela Pois Bela não tinha brinco Dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora Minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora Ô Bela cadê seus brincos Cadê os brincos de Bela Pois Bela não tinha brinco Dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora Minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora Garoto Centro-Oeste A pegada do momento Hoje eu quero beber Por conta de você Me diz alguma coisa Pra eu me comover Me diz alguma coisa Não faz isso comigo não Você maltrata minha mente E fere o meu coração Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Vai rasgando Eu vou costurando É centro, oeste, ao vivo É o novo Riz A longa som não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Cujo eu quero é beber A longa som presta muito atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma Na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três Na quinta eu vou parar Chega o fim de semana Eu vou continuar A longa som Desce mais uma Que hoje eu vou embriagar A longa som não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Cujo eu quero é beber A longa som presta muito atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma Na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três Na quinta eu vou parar Chega o fim de semana Eu vou continuar A longa som Desce mais uma Que hoje eu vou embriagar A longa som Não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Cujo eu quero é beber A longa som presta muito atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma Na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três Na quinta eu vou parar Chega o fim de semana Cujo eu quero é beber Chega o fim de semana Eu vou continuar Hoje eu quero é beber Por conta de você Me diz alguma coisa Pra eu me comover Me diz alguma coisa Não faz isso comigo não Você maltrata minha mente E fere o meu coração Alô Cléber Móbrega e Gabriel de Jesus Que canção maravilhosa Olha meu bem Vem cá O seu vaqueiro não vai aguentar Não faz Não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei Que errei Mas vim aqui Quero seu perdão A distância Tá doendo E não faz bem Pro nosso coração Saudade vem E vai Não sei o que fazer Isso maltrata E mais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo Pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Só vejo você Eu bebo Pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Só vejo você Eu sei Eu sei Errei Mas vim aqui Quero seu perdão A distância Tá doendo E não faz bem Pro nosso coração Saudade vem E vai Não sei o que fazer Isso maltrata Demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento Mas minha vida é beber Mas minha vida é beber Eu bebo Pra não lembrar Mas eu lembro Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo você Eu bebo Pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo Você Garoto centro-oeste A pegada do momento Saio de casa cedo Só volto de madrugada Mulher tá me ligando Diz que anda Preocupada Telefone Moda avião Não dá pra atender E se para de ligar Porque não vai mais resolver Você me humilhou Você pisoteou Coração fechou As portas Agora tudo acabou Você me humilhou Você pisoteou Coração fechou As portas Agora tudo acabou Não dá pra voltar Não dá pra resolver O jipe tá bloqueado Tchau vai vai Pra você Não dá pra voltar Não dá pra resolver O jipe tá bloqueado Tchau vai vai Pra você Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida Foi colocar um fim Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida Foi colocar um fim Quero mandar um forte abraço A todos os divulgadores Das plataformas digitais Centro de ouvido Compartilha Saiu de casa cedo Jorra por de madrugada Mulher tá me ligando Diz que anda preocupada O telefone manda avião Não dá pra atender E se parar de ligar Porque não vai mais resolver Você me humilhou Você pisoteou Coração fechou As portas Agora tudo acabou Você me humilhou Você pisoteou Coração fechou As portas Agora tudo acabou Não dá pra voltar Não dá pra resolver O jipe tá bloqueado Tchau vai vai Pra você Não dá pra voltar Não dá pra resolver O jipe tá bloqueado Tchau vai vai Pra você Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida Foi colocar um fim Eu sempre te dei amor Eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida Foi colocar um fim Arruma a mala E vem embora mais eu Arruma a mala E vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Em tudo que eu faço Só vejo o seu rosto Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala Arruma a mala E vem embora mais eu Arruma a mala E vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vim morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu